Maurílio, seu panorama sobre esse filme da nossa querida Barbie. Boa noite, amantes dos objetos inanimados de todo o Brasil. Nesse filme, a Barbie, interpretada pela atriz Margot Robbie, mora na Barbilândia, um mundo mágico e colorido, onde todas as pessoas são extremamente atraentes e burras. Descreveu o jureirê internacional pra mim aqui agora. Exatamente, Julinho, mas aí, um dia, ela resolve ir morar no nosso mundo, cara. Um mundo cheio de agiotas, cheio de pombo, cheio de gente que não acredita no seu talento, as calçadas tudo cheia de cocô, de cachorro. Não, peraí, 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 peraí. O trânsito, um inferno, poluição, crescimento global. Não, Maurílio, chega! Chega! Isso é o mundo, seu chorão. Esse filme aí é uma espécie de lua de cristal, né? A Barbie seria a Xuxa e o Quem seria o Sérgio Malandro e a Barbilândia seria o município de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, cidade natal da Xuxa e capital nacional do leitão no rolete. Então, parabéns aí a todos os leitões assassinados e empalados diariamente na linda Santa Rosa! Parabéns! Nesse filme, o Sérgio Malandro interpreta um motoboy 30 anos antes de inventarem o aplicativo. Por isso que ele vai à falência e acaba namorando a Xuxa só por interesse. O Sérgio está muito à frente do tempo dele, gente. Ele é uma das mentes mais inquietas da cena artística brasileira. Sabe quem inventou o bonecóptero? O Sérgio Malandro. Mas eu acho importante salientar que o Sérgio Malandro começa o filme andando de moto, sim, mas no final ele percebe o erro, vende a moto e compra um cavalo, que é um veículo muito mais sustentável, né? Porque ao invés de sair por aí jogando gás carbônico na natureza, ele só defeca em via pública. Além de ser um amigo, né? Um confidente. E você não precisar pagar IPVA. Pagar IPVA? Ninguém precisa pagar IPVA, Maurílio. É só não pagar mais uma vítima aí do golpe do IPVA no Brasil.